Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos fazer uma brincadeira muito legal, mas nós temos uma convidada muito mais que especial aqui. Sim, vocês devem conhecer ela também, ela é nossa amiga, ela é youtuber, ela é diva. Vem, eu tenho uma convidada! Essa foi a melhor entrada que eu já fiz na minha vida. Essa é farofa de Natice TV. Natice TV é farofa, ou esse é presente, eu faço seu merchan. Oi gente, meu nome é Mari Medeiros, eu sou do canal Azializando. Se vocês não conhecem o meu canal, se vocês gostam de K-Pop, vai no meu canal, se inscreve no meu canal. Porque eu falo sempre de K-Pop, eu sou muito army, eu amo, eu amo muito isso. Ela faz vlog, ela é diva, a gente fala de coisas parecidas, mas o canal dela é muito legal. Vai lá, tem colaboração, tem vlog, tem um tanto de coisa, você vai adorar. Exatamente. E hoje a gente trouxe um game muito legal, eu nunca vi nenhum youtuber brasileiro fazer, eu só vejo youtuber americano. Mas chama K-Pop A-Z. Que consiste em nada mais nada menos que, a gente vai por todas as letras do alfabeto, de A a Z. E vale tudo que for relacionado a K-Pop. Pode ser dorama, pode ser ator. Só que tem que começar com a letra. Pode ser, mas tem que começar com a letra. Pode ser nome artístico, pode ser o nome verdadeiro da pessoa, pode ser artista solo, pode ser grupo. Tudo que tem a ver com Coreia. Tudo que tem a ver com Coreia. Tô ferrada. E pode ser tudo que tem a ver com Asa. Por exemplo, você pode falar também, idols não. Ah, coreanos. Tudo, tudo. Ok. Eu também sou péssima esse negócio de tempo. Vai dar merda, vai dar merda. Aí o que que acontece? Consiste em que? Aí a gente vai procurar, a gente tem um tempinho. Se ninguém, pô, naqueles dez segundinhos ali, não conseguir nada. Tá. A gente faz. Nós três se fudemos. A gente faz. Nós perdemos pontos. Tipo assim, né? Agora, você pensa assim, já sei, já sei. Eu já sei, a Isa já sabe. Se você sobrou... Tá, entendi. Aí eu tô ferrada. A gente tem que falar um, dois, três e falar. Se nós três falarmos nomes diferentes, as três falarmos nomes diferentes, todas nós ganhamos, passamos a vez. Se eu não falei, eu me fodi. Mas se eu falei alguma coisa que vocês falaram, as duas se fodem. Ok. Ou seja, só passa adiante na boa a pessoa que tem individualidade. Fala o certo. A pessoa que fala uma coisa diferente. Exatamente, entendeu? Aí só marca ponto quem falar uma coisa diferente. Isso. E no final, quem perder... Que difícil. Quem perder vai ter que ter um castigo, igual sempre as brincadeiras. É o nosso canal, assim, eu acho. É, né? Tem um ano e um bom ano. Aquele lamen do demônio. Que a gente já comeu aqui uma vez. A gente vai deixar linkado o vídeo. Isso. E assim, eu não quero comer aquilo de novo, não. Também não quero. E eu sou competitiva. Aquilo é muito ruim. É muito ruim. Aquilo é muito ruim. Uma vez eu passei mal comendo aquele treino. Não, é muito ruim. É muito ruim. É do capeta. Então eu realmente espero não comer. Vamos lá? Então, A. Já? Já, já, já. A. Já sei, já sei. Não, não. Eu já sei. Sério? Você sabe? Uhum. Um, dois, três, e... Abyss. Ei, Pink. Ei, Pink. Que é a nova série da Pac Buenauca na Netflix. É. Se fodeu. Tô ferrada. Eu vou me ferrar. Eu não sei trabalhar com pressão. Um, dois, agora é B. B. Não, como assim? B, B, B. Tá, já sei. Um, dois, três, e... B. 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 Fiquei bom com o BTS por verão. Eu que vi, porra. Eu fiquei novos ali, não. Vai tomar no... Ahahah. A gente vai tomar isso. Tem BTS, a gente tá aqui pra isso. Até o show do BTS e ninguém falou do BTS. Não, mas eu não falei BTS porque eu sabia que vocês iam pegar primeiro que eu não tem que pensar. A gente falou do BTS, mano. Não, eu devia ter sigo do vídeo. Óbvio. Por motivos de desordem, agora a gente tem um juiz aqui, Paulinha diz oi. Olá. Ela não vai aparecer no vídeo, mas a voz dela é isso aí, ela é o vídeo. E você vai falar agora as letras. Ok. Letra C. Coreia. Caralho! Não, porra! Não! Aí não dá, né? Ué, mas não pode falar coisa? Ótimo, coisa. Ué! É K-pop não, mas você tem que ser um, dois... Ah, tá! Um, dois, três e... Cianlu! 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 A gente não vai... É! Não, vocês falaram qualquer coisa. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente vai relevar qualquer coisa. Cianlu! Eu vou perder muito nisso. Letra D. Tá. Tá bom. One, two... Não é possível! Dino! Aaaaah! Foi você, Dino! Caralho! Caralho! Letra E. Calma, calma, calma! Calma, calma! Não! Tá, pode ir. Não, não pode! Que que eu faço? Não sei se essa filha da puta já sabe. Eu sei. Filha da puta, vai. Eric não. Porra! Eu vi clipe do Eric não, hoje, na Liberdade. E eu não lembro de Eric não. Letra F. 1, 2, 3... FX. Bosta! Eu não consegui pensar em nada. Cara, é muito difícil! É muito difícil! Vai somando os pontos, a Mari também. Gente, não dá o Lame. Gente, a Mari vai comer. Gente, vocês não estão entendendo, eu não sou boa nisso. Letra G. Letra G. Já. Já. 1, 2, 3... De Ido! Yes! Caraca! Yes! Porcaria! Merda! Letra A. Calma aí, meu Deus! Que? H? Calma, calma! H? Ai, meu Deus. Tá, ok. Sei. Também. 1, 2, 3... Ai, meu Deus! 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 O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Letra I. Já sei! Também. 1, 2, 3 e 20! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Puteta! Pera aí, calma. Letra J. Tá. Tá bom. Sei. 1, 2, 3... Errou! Ai, não valeu de nada! De mim! De mim! Meu Deus! Sabe qual é o meu problema? Eu tô pensando em nome de grupo em vez de qualquer outra coisa. É. Também, também. Letra K. Sei. Já sei. 1, 2, 3 e... Cara! Cara. Card. Quem é Idol? Ah, ela falou doido. Ok, tudo certo. Beleza, beleza. Cara, agora eu lembro do Kai. É Kai! Ai, Kai! Ai, Kai! Ficha prontosa! Letra L. Sim. Tá, ok. Já sei. 1, 2, 3... Lá tá, tá! Ah, já valeu, valeu, valeu. Porra! É! Porra! Letra M. Já sei. Sei. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Barro! 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 Letra N. Pô, nem para aí pra pensar. Calma, 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 calma. 3 horas depois. Sim, vamos. 1, 2, 3 e... Noremban. Nc. Nossa, Noremban. Você fudeu. Me fudiu. A gente foi lá ontem. Letra O. O? Já sei. 1, 2, 3 e... Oeste! Opa! Gente, eu tô ferrada. Letra P. Calma. Já sei. 1, 2, 3 e... Pentagon! Nossa! Se ligou, se ligou. Parte de mim não vale. Parte de mim! Não, não! Tem vários. Não sei o que a gente... É o que mais tem. Estou triste. É verdade, é o que mais tem. Eu tô com a blusa do... Eu tô com a blusa do bolsão. O A, vai. Qual que é o próximo? Letra Q? 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 1, 2, 3. Q! Ele é de uma banda. Ele é do The Voice. Sim, tá certo. Nossa! Nossa! Essa foi foda. Essa foi foda. Essa foi foda. Essa foi foda. Letra R. R? R. Já sei! 1, 2, 3 e... Rory! 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 Remy Young! Remy Young! Remy Young! Letra... S. 1, 2, 3 e... S. 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 e tiara eu ia falar isso só que eu esqueci como pronunciava como é que você já basicamente a gente pode eu não vou que bom letra o já sei um dois três e um dos a eu só peço em comida para você ver como eu sou bordo letra ver o que é seu verdade um dois três e ui 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 já sei como sabe eu vou eu não sei se é com x e agora fala vou falar com foda 1 2 3 e da chu mim é com x que bom eu achei que não é não é mas agora eu sei como se escreve didático letra isso já sei um não sei se é com isso mas foi um dois três e janei nossa eu não falei nada eu ia roubar 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 eu melhorei no final do jogo eu peguei o jeito eu peguei o jeito eu peguei o jeito e aí eu vou ter que fazer a contabilidade dos pontos contabilidade ai não não quero eu faço uma agulha no outro cara eu tô tipo com o meu amor rápido eu tô ferrada eu não quero comer isso eu não quero não vou comer não não sei o jesus que eu sirva você não vai comer eu ganhei porque é que ele saiu com 9 né tem que ser menos assim a gente a gente vai fazer a contabilidade não por dois pontos obrigado senhor velha convidada se fudeu eu fui muito mal no início e você ficou com 14 você tava recuperando é bizarro é que foi muito mal no início então agora é a hora de estragar só a gente na moral o pintinho solta gente rapidinho a gente nossa estagiária paulinha ali ela é de humanos ela é meio ruim com matemática conta pra gente assim a vitória infelizmente assim não vai ter como um limite ela já venceu já perdeu no caso ela vai ganhar só coloca aqui embaixo da vitória essa perda foi justa se fosse for errada eu vou pra bh tirar essa prova e a gente vai fazer de novo porque não é eu não é legal não é justo não é justo amiga só ela tem vi quatro bocadas com quatro bocadas a gente vai contar tá bom peraí antes de mais nada vai ter vídeo com essas duas aqui no meu canal sim vai lá conferir então vocês também vão lá para o meu canal as realizando se inscrevam todo mundo que for ver o vídeo dela tem que escrever o canal de todo mundo é pra cá tem que escrever você não vai no funcionário você é de graça para exatamente ó vim pela hora de ficar amarrando exatamente vim pela matriz a meia analisando ele comenta vim pelos avisando e vim pela matriz exatamente que a gente quer ver a participação de vocês estão bem e saber se vocês gostaram do vídeo também não custa nada também se vocês gostaram mais coletivo pra gente exatamente pode pedir que a gente vai pra bh a gente faz ponte aérea rio de janeiro bh sabe que o problema não é então a gente se junta aqui em são paulo mesmo é para a palavra do armado sudeste está tomado por nós nici de nação é isso que a gente gosta não vai para a vila e vai a bola eu tô fazendo merchan é boa comunicadora comunicóloga a galera olha o nosso olha a corde eu me livre é ligado ao meu senhor que eu tô muito feliz a minha servidão para o tigo e eu fiz uma verdade um cheiro disso na jesus mano troca bonitinho o bicho é da vontade a gente comer cara eu tô com problema de vênis eu vou dar uma focadinha um pouquinho menor que tá me dando uma gastura nossa senhora é macho e é isso é muito forte eu não daria corte a minha mão não pior é o segundo o pior é o terceiro pior é quando o pior é que você não aguenta mais você ainda mais uma nossa nossa velho tá vermelho sangue quer um pouquinho não não muito obrigada é quase o cabelo da iza a cor do cabelo da iza é tipo isso mano é muito ruim é cabelo de fogo tipo não é ruim é bom mas é muito apimentado tá muito arrependido já dá umas bocadinhas é muito foda deus milídeus o livre não não eu daria umas bocadinhas tentaria convencer vocês de que eu tava só pega um puxou um fiopinho vento você acalma até o vento achando ruim eu tenho que pagar né velho não faltou só duas pensa que faltam só duas vai cara tu é foda mulher no cara dá umas bocadinhas praticamente acabou com o meu hoje já eu tô assim é isso que é forte isso que a pessoa tá na última vai 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 sim vai sim nossa tá brava a última a última a última de cheerful vai 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 é um gol vai legal o gol foi foi cumprido desfazer cumprido extremamente o xoic não conseguiu red social estão aqui emцы que é no nosso cana comenta no s 1943 também que que vocês acharia quer um monte agora ah Então vamos Então é isso gente, se inscreve no nosso canal Se inscreve no canal dela, vai ver nossa collab com ela Deixa o like Beijo Anjão